E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo Ainda gripado, porque tá complicado o negócio pra mim Teste do Covid feito duas vezes, não é isso, é gripe mesmo, eu tô cansado pra caramba E hoje a gente veio conhecer aqui uma pista de kart, a convite de uma pessoa aí que vocês devem seguir também Vamos ver se ele já tá por aqui, ele me ligou ontem, a gente vai dar uma corrida de kart E convidou e veio eu, o Caio, o Kleber, o Luca e a Pedra 90, o Matheus Vamos lá, vamos ver como é que vai ver se esse negócio aqui desse kart Já corri de kart, quanto mais novo, mais, assim brincando, kart em dó, né? Long time a goal, eu acho que uns 20 anos, por aí Quanto era mais novo? É Então uns 50 anos já? Não, porque eu tenho 46 Tá beirando, tá beirando, deve ser uns 40 anos atrás então O kart era pedal Era pedal, já correu? Lá no Natal Shopping O que que tá vendo aqui, homem? Tudo bem O que que tá vendo aqui, homem? Eu acho que sim O que tá vendo aqui, homem? Tá bom Não, né? É É É É É É É É You can run out of the blue I wanna do what you want to We can leave and run away Someday Someday Olha aí, vamos cortar Kart não né, mas isso aí Aqui é o kart Kart não vai não É um Centro de diversão Muito show de bola Só que é um pouco escuro aqui galera E eu estou perdendo o foco Mas Uma arena de viagem A gente já se registrou aqui Olha quem está ali Daqui a pouco a gente vai bater o papoel E agora a gente vai subir Pra tentar lá E aí Primesa? Conheça essa voz aí galera Nossa Mas com a máscara é assim Então vamos lá que a gente vai subir Pra começar a andar O Kleber é profissional Já Já botou o rubinho pra trás Ele disse Ficope não, Ficope no Nordeste 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 Esse é o Db que eles prepararam o motor Pra chegar a 5 milhas por hora É, pra não dar trabalho né Imagina Olha aí Matheus, vem cá Matheus Você vai correr com um desse aqui ó Rapaz, é igual aquele outro Ficope no Nordeste Ficope no Nordeste Ficope no Nordeste Ficope no Nordeste Mas é aquele ali né Eles vão fazer uma nova geração de kart Que acabou de chegar aqui no Fredrette Então é a última geração de kart Feita e são os mais rápidos elétricos Inclusive eles fazem barulho também Que massa Então vai ser uma coisa Uma experiência nova Acabou de chegar o kart Semana passada Mas você mandou um áudio Dizendo que quando você entra no carro Você é violento Ah Vamos ver como vai ser aí Vamos ver Aí como é Tira Faz uma tomada de tempo E depois larga Nós vamos ver se a gente faz Alguma coisa do tipo assim De separar um grupo Pra ver quantos adultos deu Que vão correr né Aham Se não me engano são 10 Ou 16 kart Ao mesmo tempo aqui E a gente vai separar Pra ficar certinho Ah beleza Ok Ok Eu vou ir primeiro Matheus não tá gostando da ideia De brincar com as crianças não Ele quer com a gente Só que ele não tem idade Vamos ver se ele vai conseguir correr Com a gente Olha aí galera Kleber ficou em terceiro Não É em segundo É em segundo aí Aí eu quero ver a classificação final Ouro e prata E aí Qual foi a sua? Quarto Quarto? Quarto lugar Tô atrás de tudo Vamos ver Deixa eu ver Bora minha filha Troca tela filha Só mostra os três Só mostra os três É Foi o mesmo tempo aqui ó Ó Eita incesto Olha aí ó Incesto Ele tem cara Eu não sei Cadê 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 Eu deixei a cartelha de casa E aí Cleberson você correu bem hein Cleberson É você é você meu amigo Correu bem hein Cleberson Não faz sacanagem, eu ia rodar, eu ia rodar, eu ia rodar, agora eu liderei a corrida toda, eu liderei a corrida inteira, eu fiquei duas voltas atrás de um cara, não conseguia passar, sabe qual foi o meu problema, minha primeira volta, explicação, explicação dele, explicação, não, 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 não é minha prova não, a primeira aqui eu pensei que era pra parar no grid, ei cara, mas dá conta, você viu que eu diminui, eu pensei que era pra parar no grid, mas é a melhor volta, não é, não, eu sei, aqui é só as conversas agora, Aqui é assim, o boxeiro ajudou, se bem ajudou, a equipe trabalhou, mas vamos lá, o campo ganhou, tem que ir, eu estou a fazer, 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 foi bom, foi bom, foi bom, mas foi rápido, foi gostoso, eu acho que podia ser mais bom, eles pararam demais, eles pararam uma hora, eles reduzem, eles reduzem, eles reduzem, Eu levei uma bandeira pra deixar uma pessoa passar, mas eu passei duas voltas coladas no carro e não deram bandeira pra eles, não dá prestar atenção, é, chegou em que lugar, Luquinha? Um décimo, um décimo, velho, não dá, não dá pra fazer nada, não dá pra fazer nada, você tenta passar, você perdeu a velocidade, não, mas... A ideia é que tá, eu ia fazer uma curva e ia diminuir pra fazer a curva, dava com o acelerado, o carro não respondia, ele perdia mais velocidade, perdeu muito tempo... E tem hora que eles cortam potência, né? Aquele botãozinho de push que eles levam pra porra nenhuma! Que botãozinho? Um botãozinho azul! Ela é pra ligar! Não, mas aí você pode usar uma vez por volta... Como é? Tem um botão que podia usar? Ah, o botão azul, é o push, aí você pode usar uma vez por volta... Peraí, Caio? Eu não posso... Pô Caio! Tem um botão que podia usar uma vez por volta? Não, uma vez por corrida! Tem um botãozinho azul! Gostaram? Eu não sei nem que botão azul é esse! Não, eu não usei, terminei em segundo, eu na próxima vez terminei em primeiro! Pô, tá certo! A brincadeira foi show de bola, muito rápido, mas agradeço a Anderson aí pelo convite! Só assim eu revi o Anderson, a gente brincou aqui com a turma, foi bom, tinha 12 pessoas! Matheus, em que local? Dá pra ver, Matheus acabou de correr agora, só que Matheus correu com as crianças! Quatro! Quatro! Tem quatro! Tem um e-mail, senhor! Ah, ok! Ah, ok! Agora da turma jogar simulador eu não vou, mas... Olha só! Anderson já tá ali com a turma dele! Vai começar agora, Anderson? Pode começar! Explica aí a galera como é! Agora a gente vai... Temos o nosso cadastro, o tamanho de cintura, de tudo! Ah, calma os olhos! Você vai poder olhar nós jogando aqui e na parte externa a nossa visão! Mostra essa janela de novo aí! Aí, ó! Ah, tem sensor em baixo aqui! Ah, ok! E você desliza na esteira? Ah, tem gente! Vai dar um deslize no pé pra ter o sensor! Quando a gente anda pra frente, pro lado... Tudo do lado do sensor! Quanto tempo? É... Ela disse que em 10 minutos a gente vai estar morrendo tudo no coração! Mas... Bora levar um pouquinho, mais um pouquinho mesmo! Beleza! Como é que vai ser a brincadeira? Você vai jogar depois, né? Mas depois disso aí vai eu e Matheus! Tá pronto? Mas vai ser máximo! Eu nunca joguei nessa plataforma aí! No VR já que a gente tem, mas... E eu tenho um jogo difícil porque eu preciso comprar a arminha pra encaixar o controle! Só que essa aí tem o lance de andar, né? É! Depende! Mas eu não sou do outro não, né? Onde? Eu não sei! Mas depende do jogo que você vai jogar! Tô perdendo muito foco com essa... Porque é escuro aqui, galera! Eu tenho que abrir o... Abrir um pouco a... O obturador e ele perde o... Vai perdendo o foco! Agora é a vez do Luke e do Matheus! Ei! Eu quero saber depois, viu? Se vocês... Como é que vocês vão sair? Eu quero ver que vocês vão sair cansados daí! E aí, Matheus! E aí, Matheus! Cansa? Lá vem o Luke! E aí? Eu fiz três mil e pouco! Se o menino fizer nem quatrocentos! Valeu, pai! Um ponto só! Ei! Valeu! Valeu! Eu até mandei uns quatro vezes aí! Me matou um! Ei, cansa! Caralho! Tem hora que eu roubo muito! E o cabo tava me importando! É! É! O jogo é de morrer mesmo, né? É! Mas não! É de morrer! Não é de se matar! Ei! Vai embora? Vamos lá! Vamos embora! Vamos embora pra casa! Vamos pra casa porque são nove e quinze e os meninos estão esperando a gente! Pra... Comer! Pô! Sair dentro dos lados! Só a entrada! É que... É... É... Amanhã é aniversário da Letícia! Eu matei! E dia de ano novo, né? Então a gente ainda não sabe o que vai fazer! Então galera! Recomendo! Demais, ó! Olha só! Recomendo! Obrigado, Anderson aí! Pelo convite! Pela presença! Foi convite do Anderson! Tô vindo pra cá! Me colocou aí na turma dele! Eu vim com a minha! E a gente brincou! A galera tava todo mundo aí presente! Tinha pessoas que eu conhecia! Incrível galera! Tinha uma família de Atlanta! Que eles tão passando férias aqui! Eles me mandaram uma mensagem! Dê bem! Eu tô na Flórida também! Aí o Rodrigo e família! Aí veio aqui! Cara! Me desculpa aí eu não ter dado tanta atenção! Porque a gente tinha um horário marcado no kart! E foi bem corrido! Mas... Quem sabe a gente se encontre mais uma vez! Porque o que? Eu gosto de sentar! Bater papo com essas pessoas que... Que me seguem! E como ele tá lá de Atlanta! E ele disse! Tb! Eu te sigo! Desde que eu tava no Brasil! Olha só o que é que o cara tá fazendo! Chegou com visto de estudante! Fez mestrado! E sabe o que é que ele tá fazendo agora filhinho? Doutorado! É o mole! É esse tipo de coisa que eu gosto de conversar! Mas amanhã ainda vou mandar mensagem pra ele! Vamos ver se a gente conversa! E a gente grava um vídeo! Ele falando um pouco da história dele! Bom dia gente! Não sei a hora que vocês estão assistindo esse vlog! Mas hoje é dia 31 de dezembro! E o último dia de 2020! Eu vou desejando logo aqui pra vocês que 2021 seja um ano bem diferente! Com muita saúde! Bem diferente mesmo! Porque 2020 foi um ano totalmente atípico de tudo! O mundo foi diferente! E aí eu espero muito que em 2021 as coisas fluam de outro jeito! Mas além de hoje ser o dia 31! O último dia do ano é aniversário da Letícia! Exatamente! E a gente vai comemorar praticamente dentro de casa galera! Porque como todos vocês aí! Todos locais! Não vai haver queima de fogos! Pelo menos é o que a gente está sabendo até agora! Se por acaso a gente for em algum local! Será depois do dia de ano! E pra visitar! Pra ver alguma coisa! Só que aqui em Orlando é tudo muito longe! Tudo muito longe mesmo! Quer dizer! Qualquer coisa é 30 minutos! Aí vem 30 minutos! Aí vem procurar estacionamento! Então a gente vai ver como é que vai fazer! Ela já preparou! Olha só! Ontem à noite! Estava ela e a Camila! Preparando algumas coisas aqui! Gente! Ficou até 1 e meia da manhã! Pode! Já tem um bolo dela! Já está preparado! Que Camila sabe fazer uns bolos! Altamente! Gostoso! E também o canapê! Ela já! Eu sei que ela fez um canapê! Ela já fez aqui um canapê! Diferenciado para a SESI! E como a SESI tem alergia! A proteína do leite! Não é a lactose! Aí não tem que ter leite nenhum! Isso aqui é só da SESI! O interessante é que quando fazem as coisas só para a SESI! Eu enganadamente vou lá e como! Mas é! É isso aí! Então! Vamos ver o que é que rola no dia de hoje! Vamos fazer melhor! Eu vou encerrar esse vlog aqui! Porque ficou contando aí! Essa ida no kart de ontem! Agradeço ao Anderson aí! A toda a galera dele aí! Que fez esse convite! Foi muito legal! Mais uma vez! O Rodrigo que foi me encontrar lá! Meu querido! Me desculpa! De eu não ter dado tanta atenção a você! Porque estava marcado de 7 horas a corrida! Eu já cheguei em cima da hora! Você viu! Mas quem sabe a gente não vai se encontrar em outros dias! Ou aqui em Orlando! Ou você lá em Boston! Ou até eu em Atlanta! Valeu meu irmão! Muita sorte aí no seu green card! As coisas estão fluindo para você! Olha só! Chegou como estudante! Fez mestrado! Agora está no doutorado! Olha o caminho que o cara está recorrendo! A toda a sua família aí! E a pernambucana que estava com vocês! Aquele abraço! E é isso aí galerinha! Deixa o like! Comenta! E se tem aquele sonho de vir aqui nos Estados Unidos! Já sabe! Segue aí! O Instagram que está passando na tela! E também! O Telegram que está na descrição! A gente pode conversar sobre a minha consultoria aí com vocês! Espero que todos tenham tido um ótimo ano novo! Feliz 2021! A todos vocês! Até o próximo vídeo!